Godzilla Godzilla Um dos personagens mais conhecidos de todos os tempos E um dos monstros da ficção mais conhecidos de todos os tempos E é claro que com tamanha popularidade surgiriam coisas de terror envolvendo esse Kaiju Tanto que o primeiro filme de Godzilla, ou melhor, Gojira, era um filme de terror Mas além dele, é óbvio que existem outros exemplos Como o filme Shin Godzilla e a mais conhecida de todas A NES Godzilla Creepypasta A considerada por muitos, uma das, se não a melhor Creepypasta de videogames Mas, eu estou aqui para falar de uma outra história de horror envolvendo esse tão temível Kaiju A impressionantemente bem feita série de analog horror de Godzilla O autor do primeiro vídeo e de todos os vídeos dessa série, com nome não identificado, o autor do primeiro vídeo e de todos os vídeos dessa série, com nome não identificado, Vai aos poucos contando como ele desde novo foi fã da série dos filmes de Godzilla Guardando várias fitas VHS desses mesmos filmes E um dia, ele resolveu reassistir um desses filmes Por pura nostalgia e apenas por diversão E bem, tudo ocorria normal Até que, no confronto de Godzilla e o outro Kaiju Ankeiros Algo aconteceu Você tá sozinho? É isso? Não Você não está Você parece histérico, por quê? Eu posso dizer que você está querendo para mim Eu posso dizer que você está querendo para mim ть O autor do vídeo começa agradecendo por todos que estão junto dele nessa jornada de investigação e avisa que esse tipo de coisa jamais havia acontecido com ele ou com sua família, pois ele guardava essa fita há anos e já foi reassistida inúmeras vezes. E bem, algo aconteceu de novo quando o autor dos vídeos resolveu ver ela mais uma vez. O autor dos vídeos resolveu ver ela mais uma vez. O autor dos vídeos resolveu ver ela mais uma vez. O autor dos vídeos resolveu ver ela mais uma vez. Eu não poderia esquecer minha primeira vez na água. Eu lembro da sensação das ondas entre a minha pele. Esse foi o momento mais pacífico da minha vida. Então, eu nunca fui sozinho lá. Essas são as três fitas principais dessa série. As outras duas dão alguns poucos detalhes, mas em resumo, a primeira é sobre uma caminhada em um estranho local florestal que aparentemente foi indicado na terceira fita. E que ao longo do caminho, muitas imagens estranhas que se assemelham à pele ou à fantasia de Godzilla aparecendo junto do vídeo. E o segundo vídeo dá indícios de um assassinato cometido em uma área florestal enquanto nevava, em que o corpo foi escondido sendo coberto pela neve. Ainda é super complicado dizer o que exatamente esteja acontecendo em sua Ultimation Trial. Visto a pouca quantidade de informação que temos, mas eu acho que é bem óbvio que os vídeos estão indicando que existe alguma entidade dentro daquelas fitas. Ou melhor, uma entidade que esteja dentro daquela fantasia de Godzilla e que está usando as fitas em uma tentativa de se comunicar. Porém, pelas suas falas, é bem óbvio que o que quer que seja essa entidade, ela com certeza não é amigável. Principalmente pela sua fala, além do que, segundo os vídeos, a pessoa que estava usando a fantasia de Ankeios, quando foi mordida pelo Godzilla, realmente morreu. E nas palavras da própria entidade, eu não me arrependo de ter matado ele. Mas como e por que isso tudo veio a acontecer? Bem, pode ser uma teoria talvez um tanto forçada e até mesmo clichê que eu acabei bolando, mas eu vou falar a minha teoria que eu tenho sobre Ultimation Trials. Bem, eu não acredito que seja uma, abre aspas, entidade que esteja habitando aquela roupa ou aquelas fitas. E sim, seja alguém. Ou melhor, algo que já foi um ser humano. Como indicado pelas mensagens durante os vídeos, alguém que por eles foi morto naquela floresta mostrada nos vídeos e enterrado com a neve do local, com seu corpo ainda estando naquela floresta. Mas por que escolher algo tão específico como uma roupa de Godzilla e as fitas de seus filmes? Acredito que seja porque o eles que é tão referido pela pessoa que está possuindo a roupa seja a empresa Toho, a empresa criadora dos filmes de Godzilla. A qual, a alma presa dentro da roupa, possivelmente trabalhava como principal ator do Godzilla e que possivelmente acabou descobrindo demais da empresa. E na tentativa de se livrar dele, Toho, ou melhor, eles apenas enterraram o que eles não conseguiam. Possivelmente, com a alma desse trabalhador reencarnando na fantasia. Possivelmente, sem nenhuma memória de sua vida passada. Por isso, em algumas de suas falas, ele parece agir como se fosse o próprio Godzilla. Quase como se, ao possuir a roupa, ele meio que virou o personagem. Mas, a história de Suitmation Trials ainda está sendo feita. Então, talvez, muito o que eu falei não esteja 100% certo. Talvez, muita coisa possa ser bem diferente do que eu teorizei nesse vídeo. É só uma questão de tempo até descobrimos. Tenham uma boa noite.